O pequeno Pietro tinha apenas 4 meses. O bebê vinha apresentando problemas de saúde que não eram explicados pelos médicos. Na tarde do dia 7 de julho, a mãe levou o menino até o hospital de clínicas em Porto Alegre e mais uma vez a família não recebeu um diagnóstico. Quinta-feira, por volta de umas 11h30, eu fui oferecer o mamar para ele. Ele mamou, normal, não se afogou, como saiu na nota que botaram na prefeitura da Glorinha. Ele não se afogou nem nada. Ele mamou, normal, não se afogou. E eu larguei ele na cadeirinha, que ele ficava meio sentadinho naquela cadeirinha. E ele começou a chorar. Só que como toda criança, a gente achou que ele estava com sono. E daí o meu marido pegou ele, o pai dele, para tentar fazer dormir e eu notei que o choro dele mudou. Ele já não chorava, ele só se gemia. Desesperada, ela e o marido ligaram para o atendimento móvel de urgência, mas a ambulância não estava na cidade. A Jéssica mora na rua, ao lado da unidade de saúde. O trajeto a pé demora uns 10 minutos. Naquela noite, ela veio correndo com o menino no colo. Ao chegar aqui, o posto já estava fechado. A brigada militar encontrou a família bem em frente. Os policiais tentaram reanimar Pietro, mas não tiveram sucesso. O bebê foi levado até o hospital Dom João Becker, a 30 minutos de distância. Lá, a criança morreu. A família fez um protesto em frente à prefeitura da cidade, pedindo justiça e melhorias na saúde do município. Jéssica acredita que se o menino tivesse recebido atendimento médico a tempo, poderia estar vivo. Ele poderia estar aqui comigo hoje, né? E o protesto que a gente fez não foi... E eu fui lá não por causa de uma mãe que perdeu um filho, entendeu? Eu vim pedir por todos, que assim como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um aqui, né? E eu, tipo, por que que não tem 24 horas aqui nesse posto? Seu minutos que eu fiquei aqui na frente com ele, enquanto meu marido batia nas portas, ele poderia ter aspirado ele, tirado o leitezinho do pulmão e ele poderia estar vivo hoje. O prefeito recebeu os familiares após o protesto e disse que instaurou uma sindicância para apurar as circunstâncias da falta de atendimento à criança. De acordo com a nota enviada pela prefeitura, o município possui quatro ambulâncias, mas elas só atendem até às oito da noite. A partir deste horário, um outro veículo da empresa Viva Remoções atende a cidade e a equipe estava em gravataí no momento da ocorrência. A mãe lamenta que o filho tenha partido dessa maneira, sem receber os cuidados que tanto precisava. Isso é o que mais deixa a gente chateado, né? Eu podia estar aqui hoje. Podia.